e fala galera do meu quintal e aí tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome Alexandre estamos de volta com mais um vídeo para o canal e como prometido pessoal hoje vamos fazer colheita de quiabo de metro então bora lá para mais um vídeo tá aí pessoal olha que maravilha esse meu pé de quiabo de metro tem um vídeo no canal apresentando é algo que eu não conheço e como prometido hoje chegou o dia de fazer a colheita desses meus quiabo de metro tá nascendo um esse aqui acho que não vingou não tá meio amareladinho esse aqui tá indo a lava esse aqui deu certo olha que legal pessoal olha que bonito e ele cresce em faz jus ao nome mesmo é quiabo de metro ele cresce bastante ela lá em cima tá produzindo mais mas onde eu quero mostrar para vocês eu tô feliz com o meu cultivo com a minha produção de quiabo de metro aí galera olha o tamanho disso aí pessoal realmente se quiser deixar ele passar ele passa aí tá um metro para mais mesmo é bem grande olha que coisa extraordinária pessoal eu nunca tinha visto isso que maravilha olha o tamanho eu não tô aqui como com a minha trena mas realmente é por isso que é dado o nome de quiabo de metro esse não cresceu tanto mas é mas tá bonita tá vigoroso eu não conheço pessoal como eu disse é algo novo aqui no canal olha que beleza mas vou continuar cultivando e agora chegou o momento de fazer a colheita pelo que eu andei pesquisando eles falam para não colher é colher ele verde assim do jeito que ele tá não deixar passar muito porque ele vai ficar fibroso e vai ficar um pouco duro aí para tá fazendo é refogando né como o quiabo se o quiabo se você passar da época e deixar muito tempo ele fica duro aí não fica bom então eu andei fazendo umas pesquisas disso para colher ele ele jovem né verde assim então tá no ponto eu vou fazer essa essa colheita olha pessoal olha que maravilha que pensa de Deus não 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 sei o sabor também explica certinho apesar do nome quiabo de metro ele não tem nada a ver com o quiabo ele não é da família dos quiabos e ele ele faz parte aí da família dos pepino da abóbora da melancia mas é dado esse nome né quiabo de dimetro é uma planta considerada exótica eu já mostrei a floração dele é uma flor maravilhosa muito linda ele a origem dele é do sudeste asiático pessoal então ele veio a pouco tempo né para o brasil então é exótico e por isso que eu fico feliz de ter algo tão importante assim é algo difícil de você achar lá no supermercado eu nunca vi nunca vi um supermercado nem na feira aqui na minha cidade no interior de são paulo e por isso que eu fiquei feliz com as sementes que eu ganhei eu já tinha visto somente na internet então agora vamos fazer a colheita desses nossos quiabo de metro pessoal e depois vou pegar uma receita na internet aí no youtube para ver o pessoal que já fez como a gente vai fazer nessa essa receita maravilhosa acredito que vamos gostar porque disse que lembra aí a sabor da abobrinha e eu gosto então agora eu vou colocar aqui no suporte para estar fazendo essa colheita para vocês aí em primeiro a mão com o auxílio de uma tesoura para fazer essa colheita para ficar mais fácil aí pessoal o tamanho desse nosso quiabo de metro deixa eu fazer mais essa colheita vou tirar todos já e aí vamos fazer o preparo dele depois para ver se realmente eu vou gostar do sabor ou não deixa eu já mostrar aqui para vocês então tá aí pessoal fizemos a colheita de três quiabo de metro eu percebi que ele tem um cheiro um pouco forte é diferente mesmo algo sei lá lembra aí tinha um abobrinha mesmo mas por dentro ele é bem parecido com o quiabo eu não vou cortar ele aqui agora porque não vou tá fazendo ele hoje e você pode conservar ele na geladeira eu também pesquisei que ele dura aí mais de 15 20 dias na geladeira nessa maneira e ele mantém a sua coisa bem conservado mesmo ele é bem resistente então então tá aí mais uma colheita para o canal colhemos quiabo de metro pela primeira vez na vida estou vendo isso algo diferente espero gostar né do sabor e tá produzindo mais olha o tanto de floração ele produz muito bem mesmo acredito que eu vou ter que levar quiabo de metro aí para a família toda espero que eles também gostam mas como eu disse algo novo para todos nós aqui então esse é mais um vídeo para o canal espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like para estar ajudando o canal quem não se inscreveu se inscreva vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais ative o sininho para estar ligado as notificações eu posto vídeo vídeo toda semana que deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo com mais conteúdos valeu fui